Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazer pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption do canal E hoje estamos aqui com mais um easter egg pra vocês que estão aí querendo, tipo, sei lá cara, pesquisar mais um pouco sobre o jogo Hoje encontramos mais um easter egg, cara, sim, hoje um easter egg muito, mas muito famoso Vocês já assistiram aquele filme O Hobbit, né? No caso, eu acho que eu pronunciei certo Que é, vamos dizer assim, da série do Senhor dos Anéis e assim por diante Sim, eles tem aquelas casinhas que parecem ser feitas na pedra, né? Tipo assim, na pedra A hora que você entra, a casa é enorme por dentro É uma casa bem feitinha, só que com a aparência de uma rocha, de uma pedra Então, eis aqui a pedra, velho Casa misteriosa no monte, cara Agora a gente vai fazer um desenho Pra ter no nosso diário Deixa eu ver aqui, bom Aqui não tem muito Vocês podem ver? Vamos ler aqui Quem será que vivia aqui? Ou quem será que vive? Podem ver que a casa aqui, ela é a semelhança daquelas casas do Hobbit, né? Da casa da série do Senhor dos Anéis Mano, e é perfeita, é perfeita, perfeita, perfeita Uma das coisas mais engenhosas que o pessoal do Red Dead Redemption estão fazendo Logicamente, pessoal, que esses daqui são um dos easter eggs Virão mais, galera, o pessoal vai trazer muito mais E até a chaminézinha aqui, velho Dá uma olhada pra você ver, mano Casa do Hobbit, perfeito, cara Perfeito, perfeito, perfeito Dá uma olhada aqui Esse símbolo eu não sei Porque eu não assisti muito a série, tá ligado? Então eu não sei que símbolo seria esse Mas algo curioso temos aqui Já encontramos disco voador Já encontramos uma carta pra Bonnie McFarlane, né? No caso E, dentre outras coisas Isso daqui, pessoal, seria algo pra se preocupar? Eu creio que não, né? Mas tá aí Casinha dele, muito top mesmo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Team Metal Eu vou deixar aqui, assim Se eu consigo Isso aqui Pronto Só pra aparecer a casinha Pra gente tirar uma print, cara Olha que casinha da hora, velho Muito top mesmo Então Estamos aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal do Team Metal Tamo junto É nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês E fui